Música 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 Claro Vamos lá, Guisada Vamos na casa do Sergião comendo um churrasco Um costelão E não vou agora pra casa não Música 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 Banda, aí estão os pratos aí, Sérgio Onde você pisar lá O amor, vamos parar de voo Música Esse é pro Sergião Sergião, pratica Não, esse é teu Ah, claro Tu é o principal motivador Sabe disso Tchê, mas tem que repartir isso No meio Pega a serra, então. Estorrei a palma. Salmo de palmas para a patrônia. Viu, Neivan? Acabaram de decidir com a permissão do Sérgio, que até domingo à noite está reservado o espaço aqui. Reservado o departamento de cima. O QG. Alessandro, não quebra os copos. Vamos lá, pessoal. O cara tinha que cobrar isso aí, mas não se preocupe que vai o boleto. Vai junto com a conta VoIP lá. O Junior deu uma guinada lá agora. Não, não, não. Para aí, tchê. O Junior disse só isso. Eles disseram, vai querer que eu corte o osso no meio agora. Paulo, onde é que tu vai? Ah, bom. Vai cortar no meio, mano. Shakeei inteiro o trem aí. A Carol vai gostar de ver esse vídeo aí. Tchau. Ah, Ju, não faz boquinha. Tchau. Quero ver qual o pedacinho que o Sérgio vai pegar ali. Vai lá, depois eu paro, Sérgio. Tchau. 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 Tchau.